Olá condutores, tudo bem com vocês? Hoje uma pessoa me falou o seguinte, o meu sonho de dirigir morreu. Nossa, por que morreu o teu sonho de dirigir? Porque eu reprovei pela oitava vez. Olha, pode ter adiado, mas morrido não, se realmente for um sonho que verdadeiramente você quer conquistar. Pessoas morrem e não voltam mais, sonhos não são pessoas, sonhos não morrem, sonhos ficam adiados por um tempo e sempre renascem em algum momento da nossa vida. Não é porque você reprovou que acabou o seu sonho, não, pode ter acabado o seu dinheiro para fazer o processo de novo ou para pagar outra prova. Mas o sonho não morre assim, o sonho faz parte da gente, o sonho é aquilo que nos preenche de desafios, o sonho é aquilo que nos dá objetivos para seguir em frente, o sonho é aquilo que nos faz estabelecer metas para nós seguirmos confiantes e adiante. Você precisa ter um plano, um planejamento. Para você sair, você faz um plano para ir na feira, no banco, no trabalho, em qualquer lugar você tem um planejamento. E você também tem que ter um planejamento para aprender a dirigir. Fazer os treinos, fazer os exercícios. Reprovou? Uma, duas, três, dez, vinte vezes, não importa quantas. Você tem que saber aquilo que deu errado, analisar o que deu errado, o que eu preciso treinar, o que eu preciso melhorar e consertar para que na próxima prova eu consiga mostrar para mim mesmo que eu eliminei essas dificuldades e que eu posso, assim que pegar minha PPD, continuar fazendo meus treinos. Sonhos não morrem, sonhos são alimento da alma. A gente precisa sonhar para poder acreditar que pode conquistar as coisas. Fazemos os nossos planos, os nossos planejamentos. A gente coloca em ordem e organiza a nossa vida, nossas emoções e nossos pensamentos. Um sonho é algo que vive dentro de você. Ele não tem perna, mas você tem para correr atrás dos seus sonhos e para realizá-los. Os sonhos nunca morrem. Às vezes, quando não realizados, vão para o túmulo junto com a gente. E tudo depende do que você vai fazer para realizar os seus sonhos. Isso é o mais importante de vocês compreenderem. Um sonho não morre como um pedal de embreagem que é solto antes da hora. Se você conseguir identificar qual é a dificuldade, trabalhar, atuar em cima dela para corrigir e para melhorar, você vai conseguir. Sim, porque os nossos sonhos têm etapas e a gente tem que passar por cada uma das etapas para poder chegar lá. Não é porque você reprovou agora que o seu sonho morreu, que o seu sonho acabou. Pode ser até que você não tenha o dinheirinho para recomeçar o processo, mas as coisas vão melhorar e o seu sonho somente será adiado. Vocês vejam que para lançar uma flecha, a gente precisa vir um pouco para trás, pegar impulso, mirar o alvo e aí com muito treino você acerta. É assim na vida também. Não desista dos seus sonhos. Os sonhos não morrem. Os seus sonhos são seus, não são dos outros. Meu sonho morreu porque o fulano não acredita mais em mim. O meu sonho morreu porque eu não vou conseguir chegar lá. Sonhos não morrem, continuam vivos dentro de você. O seu sonho é seu. Não é um terceiro que vai dizer para você que você não tem jeito de dirigir, que você não vai realizar seu sonho, você não pode acreditar. Você tem que acreditar em você e no seu sonho. Se você quiser realizá-lo. A escolha é sua. Se você disser para mim que o seu sonho morreu, eu posso até acreditar em você. E se você disser para mim que o seu sonho não morreu e que você vai lutar por ele, eu também acredito em você. A diferença é a sua atitude, o que você vai fazer para realizar os seus sonhos. Assim como eu realizei o meu sonho de dirigir, que é o que me move em busca também de outros sonhos. Acredita mais em você. Não desiste de você, não. Deixa as correntes contrárias. Você tem que ser o primeiro a acreditar em você. saber aonde você não quer estar já é o primeiro passo para a mudança. Eu não quero estar aqui o tempo inteiro sofrendo com as minhas dificuldades. Então, você já sabe para onde ir. Para o campo dos treinos, dos exercícios, do acolhimento emocional, o campo da responsabilidade que vai fazer de você. mais que um sonhador que realiza o seu sonho. Um motorista cuidadoso e preventivo, que é o que a gente tanto precisa. Acredite no seu sonho assim como eu acreditei e realizei o meu. E estou correndo atrás para realizar outros sonhos. Curta, compartilhe. Um grande abraço. Deixe aí seu like para eu saber que você está gostando dos vídeos que eu estou produzindo. Interaja, comente, deixe sua dúvida, eu respondo. E até o próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau!